Oi gente, hoje eu vou fazer uma arte, espero que vocês gostem E temos um EVA, roxo, EVA, lápis de cor e copo de vidro Vamos lá pra ver se vão dar certo? Vou colocar cola aqui, agora vou colar o EVA Vamos lá pra ver se vão dar certo? Gente, então agora eu tô fazendo o meu acabamento Esteja gostado dessa minha obra de arte Olha só como que ficou, eu amei, ficou muito bonito Espero que vocês tenham gostado e beijo, até o próximo vídeo